Olá galera, estou aqui com mais um vídeo para vocês aqui e hoje aqui eu vim trazer uma novidade, pelo menos para mim é uma novidade, não sei para vocês, se vocês conhecem aí. Um colega me deu isso aqui e eu plantei, vou ver se aumenta agora, ver se ele reproduz mais e aumenta mais. E aí ele disse que isso aqui dá um chá muito gostoso, eu resolvi fazer. Esse aqui é o famoso açúcar dos Astecas, um negócio assim. Pessoal, antes da gente mostrar o chá aqui, você que está inscrito no meu canal já, meu muito obrigado, dá um joinha lá, compartilha com os amigos e deixe seus comentários, você pode estar ajudando a gente em alguma coisa aqui. E para você que não é inscrito, mas acompanha meus vídeos e está gostando, se inscreva no canal, para estar fortalecendo a página cada vez mais e cada dia mais a gente está trazendo vídeos novos para você aqui do interior. Beleza? Então vamos ver, esse aqui é açúcar dos Astecas, ele falou, que é o nome desse aqui. Então, retire essas folhas aqui, coloque elas para secar, não sei se vocês vão ver daí, coloque elas para secar. E isso aqui você não precisa colocar o açúcar no que você vai fazer. Aqui no caso, eu resolvi fazer um teste, eu acho que as folhas é pouca, não sei, eu só tinha só umas folhinhas e eu ganhei. Mas eu resolvi colocar aqui e ver que resultado que isso aqui vai dar. Aí eu fiz um pequeno chazinho aqui de capim santo, não sei como é que você chama aí no lugar onde você mora. Aqui eu chamo de capim santo. E vamos ver como é que fica isso aqui. Agora vamos deixar ali a folha agir ali dentro, porque segundo ele, a própria folha solta um açúcar. Você não precisa adoçar com nenhum tipo de açúcar nem adoçante. Essa própria folha aqui, é chamada açúcar dos Astecas, ela é doce. Se você arrancar uma folha dessa e pôr da boca e mastigar, ela é muito doce mesmo. E aí ele falou, coloca ela para secar e depois você faz um chá e você coloca dentro. Ela vai adoçar o chá, essa própria folha. Então agora vai deixar esfriar um pouco aqui e mostrar para você o resultado, se adoça mesmo. Ó pessoal, já deu uma esfriada. Agora nós vamos provar aqui ó, essa planta aqui que chama açúcar dos Astecas, segundo o rapaz falou. Eu sei que a folha, se você arrancar uma folha dessa, que você pôr na boca e mastigar, ela é muito doce, mas muito doce mesmo a folha. Aí ele falou, coloca para secar e não precisa colocar açúcar no chá que você vai fazer. Aí eu fiz esse chá aqui, ela vai provar aqui, para ver se realmente é o que diz esse tal de açúcar do Asteca aqui. Ó pessoal, a gente está acostumado com açúcar mesmo, né? Então fica bem doce. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma doce que nem um açúcar. Bem doce, né? A gente põe bastante açúcar, né? Mas ele fica com um gosto bom, viu? Fica bom. Não fica... Para quem gosta de pouco açúcar, esse aqui é excelente. Mas eu acho que se eu tivesse feito com as folhas verdes, eu acho que teria ficado mais doce. Eu fiz com a folha seca, talvez ele perdeu um pouco, né? Do açúcar. Do açúcar, isso. É rosca aqui, não sei falar direito não. Mas ó, fica aí, muito gostoso. Um chá de capim santo, adoçado com essa planta aqui que chama açúcar dos Asteca. Fica um doce bem fraquinho, bem fraquinho, mas fica doce, fica bem gostoso. Beleza, pessoal? Você que está inscrito aí no meu canal, meu muito obrigado. Compartilha com os amigos. Deixa seu joinha lá, dá um like. E você que acompanha meus vídeos e está gostando, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Dá um joinha lá para ajudar a página a cada vez crescer, cada vez eu estar trazendo mais novidades para vocês. E pessoal, você que acompanha meus vídeos, diariamente você vai ter vídeos novos para você. Tudo orgânico aqui do interior. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.